Salve rapaziada, tudo bem? Seja mais bem-vindo, muito bem-vindo, muita coisa bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal D2M. Hoje vocês não vão ver a minha cara, vocês vão ver a black chicken, a galinha preta do canal D2M. A garrafa de CO2 está ok, a altura está ok e vamos dar um passeio em Sorocaba, galera. Vamos dar um passeio em Sorocaba que eu preciso resolver problemas com o Toninho, que no caminho eu conto para vocês. Tem muita novidade acontecendo mesmo nesse tempo de coronavírus, né? Complicado. Espero que vocês curtam as imagens, vamos bater no papinho. Não vai ligar não, filhão? Tem que esperar a bomba da pressão. Dá pressão, dá pressão. Aí, viu? Moleza. Cintinho de segurança para ficar maneiro. E vamos que vamos, no caminho a gente vai conversando. Vamos acelerar hoje? Não sei, provavelmente não. E aí eu estou fazendo um teste de áudio, junto com a imagem e junto com a resposta de vocês, galera. Isso é tipo o início de um carro vlog, né? Só que dessa vez só o vlog comigo mesmo falando. Em breve a gente vai colocar pessoas, atrações. Eu quero saber a incidência do vento, como é que está. A imagem eu consigo acompanhar pelo celular. Deixa eu ver se está legal. Ah, está legalzinho. Está meio torto, mas está legal. Vamos tentar resolver isso daqui a pouco. Vamos embora, galera. Bem, rapaziada. Está saindo já daqui de Indadatuba. Com o meu ar devidamente ligado. Está muito calor. Está um dia lindo, cara. Não tem uma nuvem. E estamos indo lá para Sorocaba para falar com o Toninho, como eu falei com vocês. Galera, importantíssimo. Não sei como é que está o barulho do carro. Não sei como é que está o barulho do vento. Eu estou usando um microfone de lapela. Ligado diretamente à GoPro. Então, eu não sei se o áudio vai estar bom, se vai estar ruim. Acontece o seguinte, galera. Estou indo para Sorocaba fazer o quê? Eu acho que esse vídeo eu vou botar na real. Vou botar no D2M, não. Afinal de contas, é um teste. Se o bagulho ficar bom, a gente passa para o D2M. Meu carro começou um barulho de escapamento batendo em algum lugar. Eu sabia que ele já estava baixo. Afinal de contas, quando você passa num quebra-mola um pouco maior, ele raspa. Isso não é legal. Mas agora ele parece que está pegando em algum lugar. Eu tenho que resolver isso. Galera, o vídeo na real é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho da minha vida para vocês. E fazendo essa viagem comigo até Sorocaba. De golfe. Super confiável. Olha só. Temperatura, 87,5. Pressão de óleo, 4 bar, quase 5 bar em alguma coisa. Pressão de combustível, 2 kg. Cara, ar-condicionado, funcionando. Teto solar, quebrado. Está quebrado, quebrou. Canaleta de porta, faltando. Presilha daqui, faltando. Carro, velho, né, cara? Tem muita coisa para fazer sempre, sempre. Mas o ar está uma delicinha. Vamos continuar essa viagem. Daqui a pouco a gente se fala. Demorou? Vou contar o que eu estou indo fazer lá. Teto solar, quebrado, 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 que Rapaziada, como eu estou aqui batendo esse papinho com vocês Nesse domingo maravilhoso de sol Vamos falar dos probleminhas que esse carro está Bresilha daqui Está saindo, está caindo Eu dou porrada, dou uma melhorada Mas daqui a pouco o sol está de novo Complicado Tem uma vibraçãozinha ali, mas também tem lixo para caramba ali Então eu não posso nem culpar Canaleta, canaleta de porta Preciso botar as canaletas de porta Porque às vezes o vidro dá uma sacudida O motor está ok Está bem forte, está bem legal Garrafa daqui, garrafa de CO2 Só abrir em extremamente, em extrema necessidade Porque o carro sem a garrafa já vem lá, senhor, duzentinho o cavalo Então já dá para Já dá para brincar aí Com a galerinha original e tal Aí caso tenha tomando pau Abre a garrafa Nem ligo Galera, é o seguinte, vou parar aqui para tomar um cafezinho Afinal de contas eu estou adiantado Dificilmente, mas muito raramente Você vai me ver me atrasando para algum compromisso Porque vocês sabem, né? Quer dizer, eu não sei se vocês sabem, se vocês estão chegando agora Eu trabalhei no Projac Na Rede Globo, lá no Rio de Janeiro E tinha uma equipe esperando o ator E eu era motorista Eu pegava o ator na casa dele e levava para o Projac Quer dizer, vamos ver se está aberto para tomar um café Tem isso também Porque agora está tudo fechado Vamos dar uma olhada Daqui a pouco eu volto com esse assunto aí do Projac para vocês, tá? Valeu Bem, rapaziada, para a minha alegria Para a minha alegria tinha um cafezinho Olha que delícia Então agora vamos continuar aquele assunto que eu nunca chego atrasado Eita ferro Carro baixo no paralelipípedo, é foda Nunca não, né? Eu chego atrasado Mas eu não lembro da última vez Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz isso Eu trabalhava no Projac Galera, esse vídeo está vindo para o Na Real Justamente porque eu não sei como é que está a qualidade do microfone E de repente esse vídeo nem vai entrar no ar Entendeu? Aê, fim do paralelipípedo Aê, fim do paralelipípedo Aê Então, eu era motorista de artista E eu pegava o artista na casa dele Ai, 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 ai Eu preciso falar a respeito disso também Buraco É... Eu pegava o artista e levava para o Projac para gravação O problema é que lá no Projac já tinha uma equipe Já tinha diretor, já tinha contra-regras, já tinha os figurantes Já tinha todo mundo esperando esse artista Já pensou se eu me atraso em pegar ele e levar para o Projac? Cara, é demissão na primeira oportunidade Tipo, aconteceu, Fábio, obrigado, não precisamos mais de você Então, realmente, eu aprendi a me... A ser pontual Eu sou muito pontual Devido ao... Trabalhando no Projac, eu aprendi lá Meu Deus, Fábio, você está sendo ultrapassado por uma moto Uma moto do iFood Dedor, você não corre com esse carro Galera, eu vou te ser bem honesto Bem honesto Esse carro tem, por obrigação, ficar 10 meses sem quebrar 10 meses Por que esse número, Fábio? Por que 10 meses? Cara, porque eu parcelei tudo em 10 vezes Entendeu? No cartão de crédito Então, durante 10 meses, a minha fatura vai vir alta pra cacete Eu ganhei muita coisa A FuelTech aqui, a RGTX O alarme, as e-acessórios Lâmpada LED, as e-acessórios Para-choque dianteiro, as e-acessórios A turbina, viajo A mão de obra e um serviço incrível Da ML, que vocês viram, vocês acompanharam A elétrica A elétrica do Zine Electric Que também é incrível Então, eu ganhei muita coisa E acredite Mesmo assim, eu gastei muito Muito dinheiro Entendeu? Então, esse carro tem por obrigação Ficar 10 meses sem quebrar Porque eu parcelei tudo em 10 vezes Lembra do buraco saindo do posto? Que eu falei Puta, preciso falar a respeito disso Preciso Eu tava com o Paulinho Meu amigo Meu Uber Meu motorista Tava com o Paulinho O Paulinho tava aqui no carona E... Eu passei num buraco desse Falei, droga Que merda Eu não vi Como foi esse? Eu também não vi esse buraco E o pneu 8540 É bem baixinho, né? Rasguei o pneu traseiro Rasguei o pneu traseiro E aí, Fábio? Ah, não vou comprar outro, não Eu falei, dá pra vulcanizar? Ele olhou e falou Fábio, tu deu muita sorte Dá sim Dá pra vulcanizar E aí, vulcanizou Eu tô sempre de olho Mas isso já vai fazer 20 dias E tá ok Então, vamos Sempre dando aquela olhadinha Pra ver se tá baixando e tal Mas, aparentemente Tá ok Vamos seguir mais um pouquinho essa viagem Depois a gente volta a bater papo Vou dar uma de bujão fechado, hein? De bujão fechado Quarta marcha Aí, fica tudo zero, ó Tanto a marcha, tanto a velocidade É aquilo que eu falei Com bujão fechado 200, é 200 cavalos Não é nada demais O bujão fechado Quando o bujão abre 300, ela vai fumaça Vamos ligar o ar de novo E voltar aí no sapatinho Até pra economizar a combustível Ai, dá com o bujão aberto Não, calma Vai ter hora Eu quero acelerar com moto Eu quero acelerar com Hornet Eu quero acelerar com XJ6 XJ6 E depois, partindo com umas motos maiores Ou um outro carrinho preparado Vai ter muito vídeo de racha no canal Incluindo o golfe E fica tranquilo que não vai demorar 10 meses pra isso acontecer não Até porque eu não me aguento Eu tenho que acelerar esse carro Demorou? Beijo, daqui a pouco a gente volta, galera Daqui a pouco Chegamos em casa Chegou em casa? Papai chegou Golfe do papai Golfe do papai Fala Golfe do papai Fala Golfe do papai Papai chegou em casa Tira a mão da lente 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 Ih, a bebida O papai chegou em casa Fala assim Dá o like Fala, dá o like Dá o like Ai, a paque Que bonito Que bonito É isso, rapaziada Cheguei em casa Show, dá o like aí Valeu